Me deixou assim, com sorriso estampado no rosto e no coração Uma felicidade que dá gosto gay Uma segunda-feira com a de domingo Eu achando que o dia seria normal De repente do nada você me aparece Já no segundo tempo da prologação O amor me fez sair do banco Eu que já estava tirando meu time de campo Na hora que o jogo vira na roda pião Bandeia na manhã do meu talento Na sorte que me rodeia Quem fica de bobo não vai mudar o placar do jogo Na hora que o jogo vira na roda pião Bandeia na manhã do meu talento Na sorte que me rodeia Quem fica de bobo não vai mudar o placar do jogo Joga tristeza no peito Manda tristeza pro chão Um ponto fora de casa No jogo diria vantagem na volta E nessa reviravolta quem não põe a mão no fogo Não vai mudar o placar do jogo Não vai mudar o placar do jogo Não vai mudar o placar do jogo Palma na mão Palma na mão Nosso samba é mais forte e resiste Mas há quem insiste em dizer que acabou Há quem gosta e quem diz que não gosta Samba pelas costas pra não dar o braço a torcer Quem sente que o samba é quente Samba com a gente até o amanhecer Ô, GG Chocolate merece respeito É mais do que obra-prima Ô, filosofia Emoção pra valer Canta com a Arnidin, vai! Canta com a Arnidin, vai! Embala o povo a sonhar Sempre a sonhar O samba é minha calma É luz que vou me arraba O chão tem que continuar Vá! O samba é alegria Amor e poesia Embala o povo a sonhar O samba é minha calma É luz que vou me arraba O show tem que continuar O show tem que continuar O show tem que continuar